A pessoa que tu vai falar tem que ficar, peraí, a primeira pessoa do pretérito imperfeito, do singular, do declinado, do verbo transitivo e direto. Até tu pensar em tudo isso, tu não consegue conversar, né? A demanda pelo inglês tem aumentado significativamente, né? Principalmente as pessoas têm visto a necessidade de procurar conhecer mais da língua inglesa, porque hoje em dia, mesmo que não seja um nativo da língua inglesa, as pessoas precisam do inglês para se comunicar, né? Um brasileiro que fala português para falar com um chinês que fala mandarim se comunica através do inglês, né? Então hoje o inglês é o idioma universal, né? Eu acho que até mais importante do que estudar gramática necessariamente, aquelas regras chatas de inglês, eu acho que é tão importante quanto o aluno emergir na língua. Então consumir muito inglês, ouvir muitas músicas, filmes, séries, ler inglês, mesmo que não entenda nada, ou que entenda muito pouco, mas é muito importante para se acostumar com o ritmo da fala, para se acostumar com algumas palavras, a conseguir identificar certos sons e fonemas do inglês. Tantas pessoas que a gente fala e vê que, digamos, não tem como praticar o seu inglês, né? De repente uma pessoa que trabalha muito, que mora só e tal, então ela pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta, como um aliado, tanto para a prática quanto para tirar dúvidas, para esclarecer certas coisas, e eu acho que para praticar principalmente. Já usei e uso nos meus cursos mais avançados, né? Para desenvolver certos textos sobre certos assuntos, né? Principalmente esses textos um pouco mais complexos, né? Que a gente precisa trabalhar com aluno, então a gente usa, sim, às vezes para criar cenários de conversação. A inteligência artificial é um excelente aliado para a gente nesse quesito. A dica que eu dou é mergulhe dentro do inglês, consuma o máximo que for possível, escuta, vê, fala, pensa em inglês e, como eu sempre digo para os meus alunos, é tentar colocar o inglês no seu dia a dia. Então não adianta nada a gente... Pô, a gente mora aqui em Belém, a gente tentar falar assim, ah, vou fazer uma frase. A ovelha está brincando na neve. Não é uma coisa do nosso dia a dia, né? Então eu acho que a gente tentar introduzir o inglês no nosso dia a dia o máximo que a gente puder sempre vai ser benéfico, até mais do que estudar regras gramaticais. Mal-caratismo dizer, né, que, ah, todo mundo vai sair fluente agora, né, daqui para a COP. Eu acho que depende sempre do esforço da pessoa e eu acho que é muito válido começar o quanto antes para que a gente consiga atingir o nível de conversação. Até porque língua é comunicação, é entender e se fazer entender. Então você não precisa necessariamente falar tudo bonitinho lá, como um nativo. Tem muita gente que quer aprender inglês para falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? Então eu acho que o quanto antes a pessoa começar e seguindo essas dicas que eu dei também é imprescindível. A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? A gente não vai falar igual um americano, né? Tchau.